Música 27 projetos de lei de autoria parlamentar foram distribuídos durante reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta terça-feira. Outras 20 matérias foram votadas pelos parlamentares. Destas, um dos destaques foi a aprovação de parecer favorável a decreto legislativo proposto pelo deputado Carlos Cabral. A finalidade é tornar sem efeito decreto do governo estadual que impede o repasse de recursos aos beneficiários da lei Goiáses e do programa Pro Esporte. Projetos voltados respectivamente ao incentivo da cultura e de atividades esportivas. Bom, o decreto legislativo apresentado pelo deputado Carlos Cabral, ele caça e susta os efeitos do decreto emitido pelo governo passado que impedia a continuidade da lei Goiáses e do Pro Esporte. Nada mais justo a gente continuar programas tão importantes como é da cultura e do esporte. Então eu achei justo e totalmente favorável que não tenha nenhum impeditivo para o pagamento e a continuidade desses programas. Outra matéria aprovada foi a proposta de emenda à Constituição que cria dispositivo que permite aos municípios desconsiderar as despesas do imposto de renda retido na folha de pagamento dos servidores públicos como gastos com pessoal. Na prática, as prefeituras teriam maior margem de gastos sem ferir a lei de responsabilidade fiscal. A própria Constituição do Estado deixou de estender esta normativa a todos os municípios goianos. Então quando os municípios goianos vão lançar as despesas com pessoal, o gasto realizado com imposto retido na fonte dos servidores entra no cômputo em pessoal, dificultando ainda mais o gasto da lei de responsabilidade fiscal no seu percentual obrigatório com pessoal. Então os municípios acabam atingindo mais rapidamente o limite de gasto com pessoal. Na sessão ordinária, a intenção do governo estadual de retirar a agência goiana de regulação da Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo foi bastante debatida no pequeno expediente. O deputado Alisson Lima, representante oficial do parlamento nesse colegiado, criticou duramente a medida. O governo está lavando as mãos e está cometendo um grande erro jurídico e político, que inclusive pode ser sujeito a processo contra o governo de Goiás. porque a região metropolitana da Catau foi criada por lei complementar no ano passado. O Codemetro é uma realidade hoje, Rubens. O Codemetro é uma realidade hoje e o governo não pode simplesmente rasgar a lei que criou o Codemetro. Se você for ver no começo da lei que criou lá o Codemetro, um dos primeiros itens é a responsabilidade do Estado em relação ao transporte coletivo, a parte de mobilidade urbana. Como é que o Estado, ao ter uma lei dessa, complementar, que hoje não é só de Goiânia e região metropolitana, é um caminho jurídico nacional. As regiões metropolitanas hoje elas existem, são uma realidade hoje e juridicamente inclusive elas existem, as regiões metropolitanas. Aí o governo vem e quer tirar a AGR e consequentemente já antecipou, ele não quer só tirar a AGR. O governo de Goiás quer sair como um todo do assunto do transporte coletivo, já indicou agora que vai privatizar a Metrobus, ou seja, as coisas vão só piorando. Apesar de o Executivo retirar de tramitação o projeto que exclui a AGR da Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo, o líder do governo na casa defende a proposta. Primeiro ponto, este debate ainda não está na casa referente ao projeto. O governo do Estado de Goiás entende que a concessão ela é municipal, então o município tem a obrigatoriedade de fiscalizar e de definir a tarifa, não o Estado, porque o Estado não é detentor da concessão. Então, esta é a visão do governo. Porém, deve ser amplamente debatido, conversei com o prefeito Jânio da Rô, que é o presidente da CDTC e ele também entende que os municípios têm que ter uma estrutura para fiscalizar e para debater. E que estas CMTC sejam compostas por técnicos e não por políticos, a exemplo do que é hoje. Então, estamos buscando um diálogo, buscando um caminho em que tenhamos uma solução definitiva. O que não dá é para ficar da maneira que se encontra.